Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Pra série continuar e ter muitos episódios, você tem que deixar o seu like aí embaixo, né, galerinha? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, com like favoritos, porque é muito importante pra eles. Se você pedir que tiver 10 mil likes, até o próximo vídeo de Boruto, eu vou fazer um mega especial, mano. Mas não é o especial de meia hora lá, que eu prometo pra vocês, não. É um especial mesmo de Boruto, especial mesmo! Mano, se você que tá no seu pra ver, deixa o like, mano, deixa o like e vem com nós, galerinha. Então é isso aí, fica o vídeo, valeu, falo e tchau! Aliás, o Tio Charles nunca se atrasou pra nenhum treino, meu Deus do céu! Parece que ele sempre, sempre, sempre tá aqui antes que eu! Não, não. Vai, quero ver você passar. Ah, passei, e aí? Ah, então é o seguinte, hoje você quer saber o que você quer treinar hoje? Ai, meu Deus do céu, não fala o que é com esse fogo, não, não! Eu queimei muito o último episódio! Bom, você tem que ser com mais agilidade e passar naqueles testes de ontem. Só que antes a gente tem que conversar uma coisa. Ai, meu Deus do céu, o que é essa coisa? Tá vendo isso aqui, ó? Tá, eu tô vendo. Esse pregaminho? Aham. Isso aqui é uma missão dada do seu pai e minha também, que eu concordei com essa missão. E a gente vai pesquisar sobre uma pessoa. Uma pessoa? Uhum. Que pessoa? Talvez, talvez você já chegou a ver ela, sim. Ai, meu Deus do céu, tá aí, a gente vai pra onde? Bom, calma, isso a gente vai, eu vou te falar mais tarde. Mas eu quero te explicar que essa pessoa, a gente viu ela há um tempo atrás quando a gente tava treinando. Eu vi? Aquelas árvores, sim, a gente viu, lembra ela. Aquele cara meio tatuado, né? Uhum, que eu falei que tinha uma marca parecida com a sua? Sim, eu lembro, eu lembro. E por que a gente tem que pesquisar sobre ele? Bom, a gente descobriu alguns planos dele e um desses planos é acabar com o mundo ninja. Ele quer acabar com o mundo ninja? Uhum. Ai, meu Deus do céu, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Essa missão é mó... Ele é um inimigo. Ele é um inimigo. Ele é um inimigo. Tá, tudo bem, eu vou, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu só dei uma missão no nível C. Nem é pra um ninja tão forte. Sério que você vai deixar? Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Você falou pra ela? Não, eu não falei pra ela. De novo, vocês só treinam sem mim. Sarada. Sarada. O que você tá fazendo aqui, Sarada? Oi, Sarada. Oi. Tudo bem? Vocês vivem treinando sem mim. Sarada, é uma coisa que vai além disso, Sarada. Não tem a ver com... Não vai além disso. Vai sim. Eu sou sua filha. Não, Sarada. Tem que entender que a gente tá numa missão, né, tio Shask? Que missão? Não, é... Sarada, é perigoso. É, é uma missão só pra vir... Agora fala. É só pra vir pra ele. Vai lá pra sua mãe, lá. Não, eu vou junto. Não, Sarada, é perigoso. Não, eu vou sim. Eu tô falando que eu vou e eu vou. Ai, meu Deus. Boruto, você é amiguinho dela. Fala pra ela que não pode. Você é amiguinho, você é o pai dela. Eu sei, mas aqui ela não me escuta. Ela não me escuta, ela. Mas, tio Shashi... Eu vou e sim. O Sharingan dela pode ser útil pra gente também, nessa missão. Ai, ai, ai. Essa Sasuke... Quer dizer, a Sakura só descobri isso. Nossa. Ai, ela vai... Ela vai obedecer a gente. Ela vai ficar atrás de mim, porque ela sabe que eu sou mais forte. Tá bom, então, Sarada. Tá bom. Tá bom, Sarada. Ai, meu Deus do céu. Mas, tá. Fala pra ela o que é esse novo negócio aí, tio Shashi. Esse novo inimigo. Bom, esse inimigo aí apareceu. De repente, quando a gente tava treinando, né? Eu e o Boruto. E ele apareceu entre as árvores. Esse inimigo, talvez tenha a ver com a Kaguya e os outros, né? Ele é da Kaguya lá? Sim. O Tsutsuki. E ele tem uma marca parecida que o Boruto tem no braço. Essa marca azul. Não, não vai ver, não. Só que ela é vermelha, aquela marca lá. A D. Para de ver. Eu não quero, eu não gosto dela. Mostra logo pra ela, Boruto. Ai, deixa eu ver. Ai, pronto. Olha aí. Ai. Tá vendo? Isso. Tá. Tá bom, então. Esse inimigo, eu e o Naruto tavam pesquisando sobre ele. Talvez ele tenha os planos de destruir o mundo ninja. Então, mas ele não vai destruir o plano ninja. Eu tenho que ser reconhecido ainda pela vila inteira. Ai, Boruto. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, então. E a Sarada não pode se tornar a Hokage, né, Tio Shasuke? É. Ó, Shujim. Vamos, Boruto, vamos. Vamos. Vamos, Sarada, vamos. A Sarada não vai conseguir acompanhar a gente, Tio Shasuke. Vai, que não? Vamos lá. Não vai, não. Ai, Tio Shasuke, que chato ficar andando sem rumo nenhum. Meu Deus. Vamos, vamos pra cá, Boruto. Ai, eu já tô cansada. Eu também. Vamos descansar. Vamos descansar, vai. Vamos. Vocês loucos, vocês não podem descansar. Nossa, que ninjas são esses? Ai, meu Deus do céu. Eu tô ficando cansado. Tio Shasuke, tem alguém ali. Calma, 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 calma. Eita, o que que é que é aí? Ele tem um cara ali, Tio Shasuke. Ele tem um chakra maligno. Você tá vendo que ele tem meio que um elemento raio, não sei, na mão ali, Tio Shasuke? Sim, ele tem umas roupas parecidas. Ai, é, Boruto. Tomem cuidado. Por que toma cuidado? Eu vou lá. Não, Sarada, Sarada, não, 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 não. Ai, agora vamos. Ele tem as roupas parecidas do Kawaki. Deve ser algum compasso do Kawaki, talvez. Ai, Tio Shasuke, eu acertei ele agora. Agora já era. Derrota ele. Vamos, vamos derrotar. Vamos lá, vamos lá. Vem. Ai, cuidado, Tio Shasuke. Cuidado, esse é ele. Ai, ele é forte, Tio Shasuke. Shidori. Ai. Ai. Shidori. Use o seu Sharingan, Sarada. Use o seu Sharingan nele. Eu já usei, eu tô usando. Ai, meu. Ai. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Ele tá vindo em mim. Calma, gente, eu vou conseguir. Ele tá vindo em mim, Tio Shasuke. Cuidado, Boruto. Shidori. Ah, cuidado você, Tio Shasuke. Use o seu Sharingan, Sarada. Eu tô usando. Fiquem longe, fiquem longe, fiquem longe, fiquem longe. Fiquem longe. Fiquem longe dele. Cuidado. Ele tá vindo só em mim, Tio Shasuke. O foco dele é só eu. Eu tô vendo, eu tô vendo isso. Ele quer te derrotar. Boruto, cuidado. Ah, ele não vai me derrotar. Ah. Ah. Conseguimos? Eu acho que sim. Por que que... Tio Shasuke, onde é você? Por que que ele tava vindo toda hora somente em mim? Talvez é isso, o plano do Kawaki. Você conseguiu descobrir o nome dele já? Sim. Meu Deus, você consegue ler a mente das pessoas com esse negócio no seu olho aí, Tio Shasuke? Não, não. É nas pesquisas que a gente tava fazendo sobre esse cara. Então o nome dele é Kawaki? Ah, sim. Mas esse cara parecia muito novo, Tio Shasuke. Pra ser de algum grupo, alguma coisa. Será que eles são jovens igual eu? Talvez, talvez sim. Ai, mas eu tô pensando agora em muitas coisas. O que, Tio Shasuke? Fala. Ai, eu tô pensando que ele quer roubar esse teu poder e ficar com ele. Talvez seja um Ying Yang, o poder azul e o vermelho. Ai. Mas o vermelho é da Sarada, é ela que tem o Sharingan. Não, mas eu não tô falando do Sharingan. Tô falando da sua marca. Ai, meu Deus, Boruto. Então por isso que esse cara só tava vindo pra cima de mim? Sim, talvez ele quer roubar. Talvez ele tenha algum jeito de roubar o teu poder. Meu Deus, se ele roubar o meu... Mas eu nem sei que poder é esse ainda, Tio Shasuke. Deve ser o Tenseiga, né? Meu Deus do céu. Sim. Boruto, a gente tem que tomar cuidado agora pra frente. Deve ter muito mais ninja agora. Ai, mas será? Uhum. Ah, Tio Shasuke. Eu consigo derrotar eles rapidão, Tio Shasuke. Boruto, tu não entende que eles podem estar observando a gente o tempo todo. Meu Deus, Tio Shasuke, tem outro aqui. Meu Deus, ele é parecido com outro, Tio Shasuke. Meu Deus. Cuidado, Boruto. Calma. Tem mais um atrás, tem um outro atrás. Meu Deus, tem dois. Meu Deus, cuidado. Ai. São clones. Ai, que droga. Eu não consigo mais usar o Tio Shasuke. Ai, cuidado, o Shara. Cuidado. Ui o seu Sharingan e ele. Ai, eles tão vindo. Eu consigo ainda, eu consigo ainda. Tio Shasuke. Ai. Ai. Vai, Boruto. Eu tô indo, mas ele só me focando, Tio Shasuke. Ai, eu joguei uma atrasa dele. Joga mais. Tio Shasuke, o que você não está assustando? Vai, 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 vai. Vai sair daqui. O outro, cadê o outro? Cadê o outro? Não sei, não vi, não cheguei a ver. Ai, meu Deus do céu. Será que ele sumiu? Nossa. Nossa. Ai, cuidado. Tá lá em cima o outro ainda, Tio Shasuke. Meu Deus. Onde é que ele tá? Lá em cima. Lá na montanha ainda. Lá na montanha. Vou lá derrotar ele. Vamos derrotar esse. Vamos derrotar esse primeiro. Vamos derrotar esse. O outro, parece que eles estão seguindo você, entendeu? Eles estão meio que, tipo, focando você. Ai, o que esses caras querem comigo? Tá. Vai, 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 vai. Tá, recuperei meu chakra já. Recuperei meu chakra já. Bote o Shasuke. 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 Vai, vai, vai. Beleza. Esse daqui já foi. É Clones. Tu viu a fumacinha quando ele morreu? Sim, sim, sim. Eu vi, mas um clone tá dando tanto trabalho pra gente, o Shasuke. Sim. Vem aqui, ó. Vem pra cima aqui. Vem. Vem. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. O outro tá reto, Shasuke? Tá, tá. Ele... Nossa. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Ai. Ai. Tá vindo de mim de novo. Tá vindo de mim de novo. Ai. Eu tô preso. Ai, ai, ai. Tô buruto. Ai. Vai, vai, vai. Tidori. A Shana já aprendeu o Tidori? Como assim? Sim, ela aprendeu. Tem um treinamento. Nossa. Ai. Esse cara tá me irritando. Falando nisso, pô, bola de fogo. Esse cara tá me irritando, me seguindo. Calma, buruto. Calma, buruto. Não se irrita. Esse cara tá me... Daqui a pouco eu vou usar. O que você sabe que eu vou usar, né, tio Sasuke? Buruto, calma, buruto. Calma, buruto. Ele vai ver que você tem isso. Nossa, ele tá indo muito longe. Ai. Vem cá, vem com... Vem com... Ah, buruto. Ai, eu fui lá pra cima. Buruto, cuidado. Eu tô indo. Calma, 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 calma. Calma, tio Sasuke. Calma, tio Sasuke. Por que você não usou todo o seu poder, tio Sasuke? Ele tá quase sendo derrotado. Porque eu quero que você use o seu... Vai, vai. Isso. Boa. Muito bom. Meu Deus. Aê, buruto. Muito bom. Ai, eu vou dar uma chocada. Calma, calma, Sarada. Calma, Sarada. Vem cá, vem cá. Isso. Meu Deus. Eu tô fojando a Sarada de se machucar por minha culpa. Eles querem a mim, tio Sasuke. Sim. Buruto. O que foi? De agora em diante, você tem que tomar muito cuidado. Até quando você for dormir. Você tem que chocar bem em volta da sua casa. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Parece que esse novo inimigo é muito forte, né, tio Sasuke? Se esses comparsos deles são tão fortes, imagina eles mesmo. Então vamos... E não sabe se talvez seja um clone dele ou um clone dos comparsos deles. Sim, tio Sasuke. Vamos fazer essa pesquisa logo. Agora eles mexeram com o cara errado. Sim. Vamos rápido, Sarada. Sem... Sem...